E aí meu povo, a gente tá aqui numa reserva de capim, que a gente deixa pra tirar de foice, de serra, né, pra dar certo. A reserva que a gente tira de serra, preserva mais o capim, os bichos não andam dentro, não degrada, né, com tanta facilidade. A gente sempre tem um comerzinho pra uma vaca que tá mojada, perto de pariu, algum animal doente. A gente tem algum alimento pra dar a eles, pra fornecer a eles, pra eles ficarem mais reservados. Pra ele acorrer pra limpar, pra colar, devido o que segue, né. Por isso que é bom seitar as campanheiras pra soltar, mas tem uma reserva como essa. Uma reserva alimentar dessa, você tira um comer pra sua reis tranquilamente, mistura com uma palma forrageira, óleo de elefante, né, e vai-se embora. É uma raçãozona, porque o capim bufa, bufa é com certeza. É uma das ferramentas do nordestino, produzir com qualidade, eficiência e economicidade, né. Porque não adianta nada você produzir muito, sem ter economia, sem gerar renda, né. E o capim bufa tem isso, gera renda, gera cascai no bolso produtor, né. É um alimento a um custo baixo, você soa com pouco, pra lhe instalá-lo, né. Mas depois disso, a mantença dele é muito simples, graças a Deus. O capim bufa, ó. O capim bufa, certamente, é um grande... Uma grande ferramenta pro nordeste brasileiro, pra pecuária nordestina, né. E aí E aí Obrigado.